A TV Quixabeira se encontra agora, nesse momento, na comunidade de Lagoa do São José. O objetivo é que hoje o prefeito Evander Talmeida vem entregar aqui uma máquina selecionadora de grãos. Esse equipamento foi adquirido pela prefeitura municipal e está sendo oferecido à Associação dos Produtores Rurais de Lagoa de São José. Essa máquina servirá não somente para o São José, mas para todas as associações municípios. Por exemplo, o produtor que quiser fazer a sua seleção de grãos é só trazer até aqui na Associação de São José e automaticamente ele será beneficiado também com a seleção de seus grãos. Está aqui o presidente da associação. Deca, o que é que essa máquina vai trazer de melhor para os agricultores da região? Jesus, essa máquina, para nós, produtores rurais da Associação, ela só vai trazer muitas vantagens, entendeu? O município de Associação hoje, ele já é um município que a agricultura é totalmente, praticamente, mecanizada. A agricultura do município de Associação hoje é mecanizada, mas ainda falta bastante equipamento. Muitos produtores hoje têm trator, têm arado, têm plantadeira, têm cultivador, têm tudo para trabalhar. Mas faltava essa máquina, essa máquina é a máquina classificadora de cimento. O produtor rural, hoje no município de Associação, ele produz um... A base econômica do município é a agricultura, entendeu? E todo ano, quando chega nesse tempo, nesse período de inverno, a gente é um sufoco danado para adquirir a semente. Apesar do governo fornecer a semente, é hora de plantar, ajuda muito. Mas tem produtor aqui, como está aqui os produtores da Serra de Santana, tem Paulo, tem... Os meninos da Serra de Santana ali, tem produtor que planta mil quilos de semente, entendeu? Então, se a gente for comprar semente selecionada, é quatro, cinco reais o quilo. Então, com essa máquina que o prefeito comprou para nós, que vai servir o município, Nós vamos produzir a nossa própria semente, vamos adquirir uma semente de uma genética melhor, entendeu? E nós vamos produzir a nossa própria semente. E isso a gente só tem a agradecer, entendeu? Só tem a agradecer ao prefeito, ter essa boa vontade de ter dado essa máquina para nós. E com certeza, essa dificuldade de arrumar semente não vai ter mais. Se Deus quiser, em nome de todos os produtores de Açaré, eu quero agradecer ao prefeito Evanderta Almeida. E nós vamos já botar ela para funcionar. Ela vai classificar do nosso próprio mida, da nossa própria produção, uma semente excelente para nós plantar. Agora, quais os tipos de semente que pode ser selecionada? Essa máquina, ela vem preparada para selecionar todo tipo de semente. Ela vem para selecionar o milho, o arroz, o feijão. Dizendo o manual. Ainda não tive a oportunidade de ver o manual dela por completo, né? Mas, foi o que eu vi, assim, por alto, que ela é só trocar as peneiras. Inclusive, ela tem um kit de peneiras ali, que é só substituir e ela vai fazer o procedimento que for preciso em cada semente. Agora, vamos ouvir aqui o prefeito Evanderta Almeida, que está lá também nesse momento, que veio fazer a entrega do equipamento à comunidade de São José, precisamente a associação de São José. Prefeito Evanderta Almeida, prefeito. Prefeito. O prefeito está ali já conversando com alguns produtores rurais, mas aqui está aí para falar. Prefeito, como foi essa motivação para adquirir esse equipamento? Olha, nós vimos a necessidade aqui de DECA. Como DECA, tem muitos produtores aqui que hoje estão aqui, como Nauberto, Gil, Isaac, Marcelino, Paulo de Jogarro e tem outros grandes produtores aqui que tem associação. Na dificuldade, porque para eles conseguirem um quilo de cimento selecionada, talvez hoje por dia de 5 reais um quilo, ia lá para Nova Olíndia para conseguir. Então, surgiu essa ideia, a gente conversou no DECA, de um municipal adquirir uma máquina selecionadora de cimento, então ela seleciona um milho, feijão, enfim, várias culturas. E aí tem uma qualidade genética dos produtos, da cimento, cimento selecionada. Porque a cimento é plantada com uma máquina, então ela tem um resisto, grande, pequeno, médio. Aí se você coloca no grande e caiu pequeno, vai cair 4, 5 caroças a mais, é isso? Exatamente. Eu já trabalhei na roça, mas nesse tempo não era mecanizado, mas eu sabia na mão. Aqui a cimento era pequena, passada demais. Bastião também plantou lá no Beto. Então, é o seguinte, aí aqui com essa selecionadora de cimento, então nós vamos ter a cimento 1, 2, 3 classificadas. A cimento com o caroço maior, o menor e depois o menor, entendeu como é? Então, para isso é uma maneira de o município ajudar os produtores a ter uma cultura, principalmente o milho, que é o mais forte aqui no momento do nosso município, é a produção de milho. Então, nós temos que uma selecionadora de cimento dessa, um milho selecionado, com o inverno que está prometendo esse ano melhor, com certeza nós teremos uma grande safra. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, agora eu vou falar um pouco aqui com o presidente da Câmara, nosso vereador Anísio Davi. Presidente, como o senhor vê esse equipamento agora, chegando no município, o que é que eles vêm somar, tanto assim como já falou o prefeito e também o DEC? Bom dia, Jesus Meio, bom dia a todos os ouvintes da TV de Chaveira. É um ganho muito importante a usar o ganho todo no Cité Açaré, né? Não só a comunidade da Lagoa de São José, mas também os produtores, que vão ter essa marca de selecionar todos os tipos de grão que eles produzem. não esperar para estar comprando cimentos caros, cimentos selecionados que são mais caros, e enfim, produzir seu próprio cimento para que possa diminuir o custo e ter uma melhor renda, né? E há muito tempo é um sonho almejado dos produtores, em especial a Lagoa de São José, com uma das quantidades mais organizadas, mas que é uma importância grande para os produtores que no município agora vão ter um fluxo melhor do seu milho, né? Principalmente o milho, como é uma das coletas maiores, para que possa mais renda ao agricultor. Inclusive esse equipamento vai beneficiar também outras associações, né? Com certeza, outras associações passaram a ser os grãos aqui do município, né? Fica bem melhor ao produtor. O presidente Anísio Davi, como vocês estão vendo aqui, é também agricultor. Como é que está agricultor esse ano? Rapaz, está iniciando um ano bom, né? Chuvas boas, já estão molhadas, a maioria do pessoal já plantou já, e agora é só entre esperar, pela presidão vai ter um bom inverno, e é só, agora eu torcer para melhorar uma safra boa ao nosso município. Presidente, obrigado, senhor Marquinhos. O vereador, o Alain, também, também, o nosso secretário-chefe de gabinete, né? Que agora é o Denis Contes, e que realmente ele tem uma atuação muito importante no município, uma associação pública e social. Então, como o senhor está vendo o ganho agora dos produtores com esse equipamento? Bom dia, Jesus Leite, bom dia a toda a equipe da Arquichabeira, bom dia a comunidade de São José, comunidades aqui, circunvizinhas, como Bonita, Serra de Santana, Assareias. Há algum tempo atrás, toda uma tecnologia que estava ao alcance da comunidade aqui em nossa região, precisamente na zona rural, o sonho era um trator. Nós achávamos, e assim entendiam os agricultores, que tendo um trator particular ou de uma associação, todos os problemas ou todas as questões em relação à agricultura estavam resolvidas. Com o passar do tempo, as coisas mudaram, houve o avanço tecnológico, e hoje o trator é apenas a peça mais importante, mas sendo que é necessário para que se imponha e traga nova tecnologia para a zona rural de muitos outros equipamentos. E dentre esses outros, muitos outros equipamentos importantíssimos, hoje o prefeito municipal Evanderto Almeida, juntamente com os seus secretários, com a vice-prefeita Mariaé e com alguns vereadores, entregam a essa comunidade e a muitas outras comunidades, esse novo equipamento, que vai facilitar a produção, a escolha, a seleção de sementes. E é aí onde começa todo o processo de produção agrícola. Muito importante, mas muito importante mesmo, segundo os agricultores que hoje recebem esse grande presente do prefeito Evanderto Almeida. Então, eu espero que muitas outras tecnologias cheguem ao homem do campo para que a Açaré possa ter uma produção muito maior e os agricultores passem a usar a tecnologia hoje disponível no Brasil. Então, meus parabéns a toda a comunidade, meus parabéns ao prefeito Evanderto Almeida, e eu desejo que muitas outras máquinas sejam adquiridas através de recurso próprio, através das associações, ou como esta, que é um presente da administração de Açaré através do prefeito Evanderto Almeida. Muito obrigado, um bom dia para toda a comunidade e para todos vocês da Quixabeira. Muito bem, Bení, nosso secretário-chefe de Açaré. Marcelino, aqui é um agricultor dos mais antigos aqui da Açaré. Marcelino, e você, o que achou dessa máquina aqui? Rapaz, essa máquina aqui é de grande coisa aqui para o nosso município de Açaré. Eu digo que para fazer isso aqui só tem Avanderto Almeida no Açaré mesmo, para fazer essa propaganda nossa aqui. Não é propaganda, é coisa certa aqui. Avanderto Almeida no Açaré, valeu tudo, meu filho. E outro não aparece mais que nem ele aqui no Açaré, não. Muito bem. Paulo, o Paulo também aqui, é um dos mais contadores de milho do estado do Ceará. Aqui o Paulo Carlos. Paulo, e essa máquina, o que vem com a sua máquina? É importante para a agricultura, viu? Porque aí vai selecionar a semente e é o primeiro passo para aumentar a Açaré, a produção, né? Aí, muito bom aí. Aí você vai ser um dos que vai precisar... É, valeu, com certeza, com certeza. Aí foi uma corra boa que o prefeito arrumou para nós e o desenvolvimento, né, aqui, para a região da Açaré de Santana. É, inclusive, já vai começar a trabalhar agora, né? É, com certeza. Ela vai selecionar a semente aqui para ficar a corra primeira, né? Vamos agora conhecer... Agora aqui, pessoal, conhecimento, vamos conhecer a máquina, né, o seu trabalho como é feito. Agora aqui, pessoal, conhecimento, vamos conhecer a máquina, né, o seu trabalho como é feito. Aqui, aqui, sai, sai o acimento fraco, ó, porque só porque você tem uma guerra, ela sai de péssima qualidade. Pois é, essa daqui, sai o acimento de troca, para nós plantar. Essa daqui, tá, também o acimento fraco, ó. E ali, tá o rincudo. Ó. É porque nós não temos a gente, a gente tem que ter uma genética boa, entendeu? Uma genética boa, né? Obrigado. A doação oficial do município Não é perigo de ninguém tomar, não, né? Nós aqui, eu só tenho que agradecer a você pela doação da máquina em nome da associação para servir todos nós. Nós queremos todos juntos aqui para retirar uma foto. Vamos ouvir aqui a vice-prefeita, Maria E, e depois também o presidente vai falar aqui também sobre esse equipamento. A TV Quixabeira está transmitindo ao vivo direto aqui do Ciclo Agosto, São José em Açarete. Bom dia novamente, a TV Quixabeira, eu queria aqui cumprimentar todos os produtores aqui da Lagoa de São José, Serra de Santana, né? Alguns amigos da Serra de Santana e dizer que a aquisição dessa máquina veio contribuir para os produtores aqui a seleção do milho, que é uma coisa... Aliás, não é só o milho, né? É todo o grão que for colocado para selecionar. Então, assim, foi uma uma cresce, uma aquisição valiosa aqui para os produtores, né? Uma doação aqui da administração, parabenizar a iniciativa do prefeito e parabenizar os produtores aqui. Desejar um bom inverno, né? Que essa máquina venha contribuir aí com a produção de todos vocês. Muito bem. Temos aqui o vereador também, na sua vontade. A dona, fica mais aqui, fala alguma coisa aqui sobre... Só para abençar, né? A gestão, a Jandert, que compre isso com os agricultores do município, né? Isso é uma conquista aos produtores de Açarete, que sempre, principalmente aquela goçãzinha, almejou ter essa selecionadora de grãos. Então, para abençar a gestão, que foi um compromisso de campanha, né? E agora a gente está, juntamente com o prefeito, entregando a associação, mas que vai servir para os açarenses, todos os agricultores açarenses. Prefeito, a marca passou no teste mesmo? Olha, a marca passou aqui, se quiser fazer pipoca, tem o milho pequeno, tem o maior, que é o rasgaleta, que chama, né? E tem o refugio, né? Que serve de ação. Então, aqui aproveita todo tipo de milho. Você vai plantar o milho que você quiser, mas a preferência é isso aqui, número um, que é o milho todo no tamanho só, todo selecionado. Aí é ótimo, né? Entendeu? Com certeza, será uma produção melhor. Prefeito, agora já está, os agricultores já podem trazer o milho aqui para selecionar? Pronto, a marca vai ficar aqui na associação, mas vai ficar à disposição de todos os agricultores que precisar selecionar os seus grãos. agora vamos conversar aqui com o Mauro, presidente da associação que acabou de receber, o equipamento, a zona do prefeito que vai ficar lá dentro de Almeida. Tá bom, o presidente vem aqui, presidente. Pronto, aqui o presidente. Agora a técnica já acabou, o grande produtor rural, Paulo, agora o presidente vai falar. Estava recolhendo a assinatura dos sócios aqui para agradecer o prefeito nosso aqui pela doação da máquina para nós aqui. é uma grande alegria porque fazia tempo que a gente falava nessa selecionadeira e ficou, ficou, mas a hora chegou, agora deu certo, chegar e estar aí à disposição para os agricultores que quiser selecionar sementes. Valeu! Eu fiz aqui com a associação, igual no dia das mães, você dá um fogão à mãe de presente. Eu estou dando de presente uma marca para a trabalhadora, mas eu, a associação é dos pequenos produtores rurais. Aqui é justamente o pessoal que vive da agricultura e que precisa de um equipamento desse que é tão prático e com certeza terá um efeito muito grande. Com certeza! Muito bem! Então estamos encerrando aqui essa transmissão e agora vamos para as fotos. Um abraço, Brasil!